Bom dia novamente! Meu nome é Leilani, sou assistente social do FRAI, que é o centro de referência de assistência social. Algumas pessoas conhecem como Bolsa Família. E assim, nos últimos dias a gente esteve conversando com o Fernando, com o Itália, com os dirigentes aqui da escola de futebol, para fazer uma parceria, para que a gente possa melhorar essa escola de futebol, para que ela melhore. E assim, o primeiro passo dessa melhoria vai começar com o cadastramento de vocês, para que a gente possa conhecer direitinho a família de vocês, as necessidades de vocês. Então, hoje eu vou te entregar um convite para que vocês repassem para as mães de vocês, para que elas compareçam quinta e sexta da próxima semana, para estar fazendo esse cadastro conosco, certo? Então, eu vou entregar esse convite e também os documentos que vocês devem levar, certo? A aula não é assim de dar oportunidade ao Itália, para que eles possam contribuir para todos os seus cidadãos, porque o esporte significa as pessoas. E isso falta muito na nossa cidade. É esse aqui o começo. Esse começo aqui vai ser multiplicado, para outros bairros, para outras pessoas conduzirem, né? Porque é um trabalho de primeira linha, querido? Eu acredito muito no esporte associado à educação. Não pode se desvincular. Então, esporte e educação, eles têm que caminhar lado a lado. Por quê? Porque com o esporte, você tem o aluno, a própria escola. Essa é uma escola, tá? Sim, é. E essa escola está integrada à escola dos conteúdos das disciplinas que a gente tem no dia a dia. Uma... Uma crença, uma... Uma vontade, uma amizade, uma união entre um time. Que funciona desde o goleiro ao atacante. Aí, chuta aí. Se um não colaborar com o outro, não for amigo do outro, não ajudar o outro. O time não vai pra frente. O cara não pode ser individualista. Tem que ser companheiro. Tem a hora de... Vou fazer o gol, mas o outro tá ali, disponível. Vamos passar. Isso aí é um gesto de soledade ao colega que tá jogando do mesmo lado. Evitar machucar o coleguinha. Com as entradas meio bruscas. Que todo mundo chegue a um ponto, chegar a terminar, a brincar e chegar em casa feliz. Falar pro seu pai, pra sua mãe. Papai, hoje eu fiz um gol. Como é que você tá vendo o nosso trabalho aí? É picante, né? Pra se tornar um cidadão de pessoa de velho. Olha os topinhos na lixeira aí. Isso aí. Isso aí. A gente dá continuidade aqui no lanche da garotada. Cobra choca! A lente nervosa do município de Uruçuí. Tchau, 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 tchau.